A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e com apoio da Força Nacional e o CREAS do município de Nova Mamoré, realizaram uma operação de resgate de trabalhadores estrangeiros em situação análoga ao trabalho escravo, no distrito de Jacinópolis, município de Nova Mamoré. Operação denominada Ventre Livre, em alusão a uma gestante que estaria entre os resgatados. A ação deflagrada após denúncia encaminhada a diversos órgãos públicos sobre uma possível prática de crimes que estrangeiros seriam mantidos em situação análoga ao trabalho escravo em uma propriedade rural naquela região, levou a articulação entre esses órgãos para uma operação de fiscalização em loco, visando coibir esta prática, muito comum que ocorre com estrangeiros no interior do nosso país. As famílias trabalhavam em situação de vulnerabilidade, sem registro em carteira de trabalho, com descontos abusivos e sem recebimento de salários há vários meses. Entre as cinco pessoas resgatadas, todos os venezuelanos estavam uma gestante e uma criança de 11 anos, onde, segundo a denúncia, todos trabalhavam na lavoura de maracujá naquela propriedade. No local foram encontrados diversos frascos de venenos e bombas de aplicação, porém nenhum EPI para a proteção dos trabalhadores. Após vistoria no local por fiscais do Ministério do Trabalho Estadual e em conversa com os trabalhadores, foi efetuado o resgate das duas famílias com o auxílio do CREAS, de Nova Mamoré, que encaminhou-as a um abrigo para que aguardem a resolução da situação e possam ser reintegrados ao mercado de trabalho sobre condições normais, com apoio do Ministério do Trabalho Estadual. O proprietário da área foi localizado e ouvido em declarações, afirmou ter recebido esses trabalhadores de outro proprietário rural de Porto Velho, que não tinham registros da carteira de trabalho, pois supostamente trabalhariam em regime de parceria com divisão de lucros da produção. Porém, com a situação da pandemia, o negócio estava passando por dificuldades. Não apresentou o contrato assinado pelos trabalhadores. Diante dos fatos, resgatados os trabalhadores, as investigações seguirá e o proprietário poderá responder pelos atos praticados nas esferas cíveis, trabalhistas e penal.